Fala meu povo, mais um episódio do Podsport, começando o Podsport, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece, vai lá no site deles, www.olapodcast.com e se inscreve no canal, a gente também tá no Spotify e aqui no YouTube, falando do YouTube, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o lembrete que é pra assim que sair episódio novo do Podsport, você ser notificado. Bom, hoje o Podsport atingiu o ápice, talvez, de todos os convidados que a gente já recebeu, todos maravilhosos, mas hoje uma que a gente já vinha há bastante tempo namorando, por conta de calendário, muito difícil agendar esse papo e hoje a gente conseguiu, nas férias dela, trazer aqui ao Podsport, Tiffany Abreu, seja muito bem-vindo ao Podsport. Obrigada, obrigada Diogo, obrigada pelo convite, demorei em vir, né? Demorou! Demorei, né? Aquela difícil, a gente tava muito disputada, tava muito disputada pelas quadras, pelo... Loucura de calendário. Loucura de calendário, mas agora estamos aqui, vamos bater um papo super legal, tenho certeza que a galera vai adorar. Vamos sim. E descansando agora, temporada, precocemente, né, vamos dizer assim, não eram os planos geosáticos. A princípio a gente tem que descansar, né, mas parece que depois que a gente para, parece que aparece mais coisa. O primeiro, o segundo, a gente fica assim, gente, e aí? Acabou. Mas aí começa a aparecer entrevista, podcast, eventos... Tudo aquilo que você não conseguiu fazer durante a temporada. A gente começa a colocar, então o dia cresce. Quando eu não tenho nada naquele dia pra fazer, o dia parece que não passa. É, né? Não passa. Aí a gente aproveita pra fazer aquela dieta mais restrita, aproveita pra fazer um treinamento mais tranquilo, pra quando a gente voltar, a gente voltar voando, né? E você não para, né? Não tem jeito, tipo, descansar, que eu digo, é tipo, descanso da rotina ali de dois períodos de treino e tal, mas parar fisicamente não dá pra parar, não dá pra relaxar. Até meu esposo falou assim, amor, porque se eu não dormi um pouquinho mais, eu falei assim, eu consigo? Dá oito horas desperto, porque normalmente nove mil eu tinha que estar no treino, então oito horas eu já tô aqui aceso. É, o relógio biológico, ele não tem jeito. E já que eu já iniciei falando aí da temporada que foi de Osasco, fala um pouquinho sobre como foi a temporada em Osasco. Uma eliminação, ao meu ver, precoceíssima, apesar de ter uma outra equipe muito competente do outro lado, mas foi uma equipe que cresceu durante a temporada, ninguém esperava Osasco fora de uma semifinal de Superliga. Fala pra gente, não dá pra falar o que aconteceu, né? Porque ninguém vai saber dizer, mas explica como é que foi essa derrota, Flamengo. Foi muito difícil, foi muito difícil sair da forma que a gente saiu, mas foi um jogo disputado, todo jogo que foi disputado, por mais que teve jogos 3x0, mas foi jogos bonito de se assistir, na verdade, né? Elas mereceram, jogaram pra caralho, jogaram muito mesmo. Fizeram, eu acho que o que elas jogaram contra a gente, ela jogou no primeiro e até o quarto sete, até o terceiro sete ali, quarto sete, contra o pré-clube, né? Poderia estar fazendo uma final hoje, né? Com certeza. Mas, infelizmente, tiveram percas, né? Perdas importantes na equipe e isso abalou também, às vezes, um pouco a estrutura da equipe, né? Quem foi que lesionou o cruzado no treino, meu? Foi a Monique, né? A Monique, né? Que é a irmã gêmea da nossa ponteira, Michele. Sim. E depois também teve o tornozelo da Milka, que era uma central também que estava jogando muitíssimo. Bom, perdemos, colocaram a cabeça no lugar, reformular novamente o time, mas, como eu falei no final da nossa entrevista, nós perdemos, começamos a perder essa final de Superliga ainda no início da temporada, quando tivemos a notícia sobre a Tandara, né? Que, queira ou não, era a nossa grande força. Com certeza. Tandara é uma jogadora que é força em qualquer time que ela for do mundo, né? E essa notícia chegou um pouco, abalou um pouco a estrutura do nosso, do nosso time. Não só pela falta que ela fez nos jogos, mas porque a gente, na esperança de que ela pudesse voltar. Então, o clube ficou de mão atadas. O clube não podia trazer outra jogadora pra repor o lugar dela, porque a gente ficou também na esperança que ela pudesse voltar ainda na segunda fase da Superliga, que tudo se resolvesse. até hoje não temos a notícia ainda, e acabamos que jogamos com o que nós tínhamos. Praticamente, nós éramos cinco atletas que começou a temporada sozinhas, enquanto as outras estavam na seleção, né? E nós terminamos com as meninas que chegaram depois, que foi a Fabiana, foi a Adams, mas mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu bastante bons resultados. Não, é muito difícil pra uma, vamos falar aí de comissão técnica, né? Você monta, traça uma estratégia, um plano pra você conseguir os seus objetivos durante a temporada como equipe, e aí você tem um baque, como foi a perda da Tandara. Pra quem não sabe, a Tandara não pôde participar por questões de doping, né? Que foi dado positivo antes dos Jogos Olímpicos, em 2021, de Tóquio. E ainda não se resolveu, não teve um desfecho ainda. Então, ninguém aqui tá julgando se é culpado, se não é, se estava dopado ou não. O fato é que deu positivo o teste de doping, ela foi afastada. E realmente, é uma notícia, se fosse qualquer outro atleta, seria uma notícia muito difícil e se tratar de Tandara, o nome de peso, eu acho que realmente prejudica, e você foi muito feliz na sua entrevista, né? Não foi aquele jogo contra o Flamengo, foi uma construção essa derrota. Foi uma construção, foi uma construção. A gente teve momentos, tanto que a gente jogou super bem a primeira fase, mas não conseguiu segurar o mesmo ritmo até o final, porque acaba sobrecarregando muito, acaba ficando muito mais marcado a equipe, porque uma coisa é uma menina, a gente perdeu uma garota que é tipo uma suplente, uma coisa é a gente perder uma Tandara, uma referência. Não só pra nós, mas pra seleção brasileira, né? Entendeu? Então, como aconteceu com o Fluminense, perderam a levantadora, que era uma referência do time, que era muito boa, que tava fazendo uma Superliga gigantesca, que era a Bruninha. Então, isso abala qualquer estrutura de qualquer equipe, né? Sim, e enquanto vocês estavam nesse momento aí de construção, vamos chamar assim, dessa derrota, você pega o Flamengo do outro lado e é pura ascensão. Então, quando chega nesse momento de decisão, isso faz muita diferença, os detalhes fazem muita diferença. E uma pena, porque eu acho que eu comecei a acompanhar a vôlei um pouco mais de perto estando em Osasco, porque, coincidentemente, eu sou concunhado da Paula Pequeno, que fez uma história incrível dentro de Osasco, né? Desde a época de Finanza. Rainha de Osasco, né gente? Ela chega em Osasco, Osasco para. E eu comecei a acompanhar os jogos dentro de Osasco e foi uma coisa que me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu fui até o ginásio. a paixão louca que é aquela torcida de Osasco. Como é que é, Tiffany? Que é um vulcão. Como é? Que é uma opção. É, eu acho que é, pros dois lados, né? Pros dois lados. Eu acho que é uma coisa, o vôlei hoje já se, já se enraizou no brasileiro, mas em alguns lugares específicos como Osasco, né? É uma coisa, né? É uma paixão. Como é que é esse negócio de jogar em Osasco? É uma torcida apaixonada. É uma torcida apaixonada. É uma torcida exigente. É uma torcida que ao mesmo tempo te coloca no céu também, te coloca lá embaixo também. Porque eles querem resultado. E eles não estão errados. Eles estão certos. Eles querem, todos querem resultado. Eles, nós também queremos. E a gente tem que saber lidar. Porque eles são exigentes. Eles vão querer resultado. Eles vão cobrar. Eles vão pedir. Eles vão atrás. E nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Treinando, correndo, pra poder todos juntos levantar uma taça, né? E muitos são um pouco mais exigentes que outros. Mas a gente tem que acreditar e andar de mãos juntos. Não tem como a gente separar a torcida do clube. Porque um carrega o outro, né? Tem umas coisas de cobrar na rua? Tipo, cruzar na rua. Tem, tem cobrança. Tem cobrança. Provavelmente nas redes sociais. Inclusive, na época que a gente estava, perdeu alguns jogos, né? Que muitas pessoas não soubem o que realmente aconteceu. Foi quando a gente perdeu logo em seguida pro Praia lá. Depois a gente foi e perdeu na Copa Brasil. Jogamos mal. E a cobrança foi muito forte. As pessoas, realmente, algumas pessoas passaram os limites. E nem sempre é a torcida, não é a torcida de Osasco que vai no ginásio. Mas a torcida de Osasco, ela está no país inteiro. Então, pessoas lá do norte, às vezes, mandam mensagem. Ou, tipo, criticam ali. E nós passamos por momentos muito difíceis na segunda fase, no início da segunda fase da Superliga. Por problema de Covid, por problema de lesões, por não conseguir treinar. Porque não era uma, era três, quatro. Aí não conseguíamos treinar, não conseguíamos fazer. E tivemos que ir pros jogos. Assim, nós jogamos a Copa Brasil sem ter treinamento. Porque uma levantadora teve lesão e a outra pegou Covid. Aí, como é que a gente treinava? E essas lesões aí, muito em decorrência também desse período todo, que todo mundo ficou treinando dentro de casa, por causa de Covid. Não tem jeito de você voltar pro alto rendimento, um esporte exigente como o vôlei. Que se treina em dois períodos, treina sábado e domingo. A galera não sabe muito bem, né? Como é que é a realidade dos atletas. Mas não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. E aí, você fica dois anos dentro de casa treinando lá com elastiquinho, com não sei o que. Não é a mesma coisa que você tá todo dia. Então, as lesões também vieram pra atrapalhar muito, eu acho. E a torcida não tem jeito. Aconteceu também o Covid com a equipe do Praia Clube lá. E perderam na semifinal também pro Bauru. O César Bauru também que jogou um bolão e foi campeão da Copa Brasil. E nós perdemos pro Minas. É que assim, falando de torcida, esse negócio de rede social hoje, né? Rede social, todo mundo é valente. Não tem jeito. Então, assim, o cara vai lá, escreve, fala o que quer, não sei o que. Muitas das vezes ele esquece que eles estão cometendo até crimes, porque você não está de acordo com a pessoa, jogar bem ou mal, tudo bem. Mas você não pode também chegar a falar coisas que você está agredindo. É, eu acho que a internet aí tá caminhando pra um lugar meio sombrio, né? Algumas coisas de... Algumas coisas que são ditas, que são faladas outro dia mesmo. Eu fiz uma... Coloquei uma hashtag no Twitter lá, vi uma pessoa falar... A pessoa, no final das contas, do assunto, não tinha nada a ver com a hora do Brasil. No final das contas, eu era nazista, homofóbico, era tudo que você pode falar de ruim. Sendo que eu tinha colocado uma hashtag, não tinha nada a ver com a hora do Brasil. Mas enfim, mas eu acho que tá caminhando aí, talvez, algumas leis já aparecendo pra punir essas pessoas, porque as pessoas têm que responder pelo que elas falam. Já existe, na verdade, leis que punem, né? E, na verdade, crimes pela internet, você é o dobro da punição. Mas, voltando a falar da minha torcida, a minha torcida é uma torcida maravilhosa, é uma torcida apaixonada, que grita do início ao fim, que canta do início ao fim, que é lindo você entrar no ginásio do Liberate pra jogar. E aquela torcida está cheia, não importa o jogo, não importa se seja um jogo de quarta de finais, como o primeiro jogo de Superliga, como um jogo contra uma equipe forte, como uma equipe que tá lá embaixo. Está sempre cheio, está sempre lotado, é uns apaixonados pelo voleibol. E eu amei representar essa camiseta, amo representar essa camiseta, esse nome, né? E eu quero continuar junto com eles um dia, poder gritar campeão. É, então, eu gostei que você falou, amei representar, amo representar, então, temos aí algo no ar de Tiffany, na temporada 22, 23, já sabe o que vai acontecer, mas... Eu quero ficar, eu quero continuar no projeto, acredito que eles também querem, eu gostei muito do projeto, eles também gostaram muito da minha forma de trabalhar. Sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, de correr atrás também. E, bom, a princípio, vamos continuar, né? Se Deus quiser ser o que você quer, que assim seja. Tiffany, agora eu quero voltar um pouquinho lá pro seu começo de carreira. Primeiro, acho que é uma pergunta que talvez você não saiba responder, mas, enfim. Por que o vôlei? Por que essa paixão de vôlei, a gente tem inúmeros esportes, né? Por que o vôlei? Olha, o Diogo, eu sempre, eu acho que eu nasci pelo esporte, né? No interior do Pará, onde eu morava, em Constituição do Araguaia, eu, muito pequenininha ainda, sempre gostei muito de esporte. Por quê? Meu irmão fazia atletismo. E quando ele corria, que estava na hora da chegada, a gente estava lá assistindo e ele era aplaudido. Então, eu queria também ser aplaudida. Até então, eu não tinha decidido que esporte eu ia ser, mas que eu queria ser atleta e queria ser aplaudida. Então, eu fazia atletismo com ele, levava a gente pra correr com ele. Aí, não tinha outra coisa, então, era isso que a gente jogava, que fazia mesmo. Quando eu fui pra Goiânia, eu conheci o vôlei no Pará ainda, através da televisão, vendo os Jogos Olímpicos, né? Brasil e Cuba, aquele arranca-rabo. Aquilo lá era massa, né? Aquilo lá era legal. Dedo naquele gritaria. Foi em 96, né? Aquela briga. Foi o Atlanta, 96. Então, isso me chamou muito a atenção também no esporte. Aí, a gente começava a brincar. Eu, criança, a gente gosta de todos os esportes. Indo pra Goiânia com 13 anos de idade, foi quando eu fui conhecer o esporte e treinamento, né? Projeto da prefeitura, que tinha futebol, tinha basquete e tinha vôlei, mas eu conheci primeiro o futebol. Deixa eu só te interromper. Você foi pra Goiânia, não pelo esporte, por exemplo. Porque a família mudou. A família se voltou pra Goiás. Eu nasci no interior de Goiás, fui pro Pará e depois voltei pra Goiânia, na capital. E lá, eu comecei a jogar futebol. Quando eu cheguei no campo de terra, né? Eu não tinha noção ainda de esporte. Eu cheguei com o tênisão, assim, bem nada a ver, né? Que era o único tênis que tinha, né? E o povo deu risada comigo, né? Me chamaram de... Então, aqueles nomes bem pejorativos mesmo. Os piores, né? Porque você é pobre. Sim. Porque todos eles estavam com uma chuteirinha só site. Todos eles estavam com um tênisinho só site. E eu tava com um tênis que não era nem de basquete, nem de vôlei, nem de... Era um tênis. Era um tênis que você usava pra ir, talvez, na igreja, né? E eu, meu, não. Eu era pra igreja, pra escola, pro... Pra tudo. Pro futebol, pra tudo. E deram risada e falaram assim, me chamaram de Paraíba, né? Ah, é o tênis da Paraíba. Tipo assim, já tiveram xenofobia também, né? Por vir do norte, mais humilde. E isso machucou um pouco. Eu falei assim, mas isso não vai me machucar, não. Porque eu quero, no final, tomar aquele danone ali com o meu pãozinho. Porque eu fico de braço. Tá certo. Não tinha um lanchinho em casa, né? Eu ia comer o lanchinho da prefeitura. E eu comecei a jogar meio com esse mesmo tênis, né? Com dois meses, eu era titular do time. Isso que eu falo, eu sempre tive uma facilidade pro esporte. E logo eu comecei a fazer basquete também. Com dois meses, um mês jogando basquete, eu era titular do basquete. O único esporte que eu nunca fiz foi o barren de bola, que eu não tinha ali do lado. Mas eu joguei futebol, eu comecei a jogar super bem. Eu comecei a me destacar. Fui pro basquete, comecei a me destacar. Só que aí, um dia eu entrando no ginásio, eu vi uma menina batendo a bola de vôlei no chão. Pá, 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 pá. Que é o paredão. Sim. Que é pra aprender a encaixar a bola. E eu achei aquilo lindo. Aí eu falei, ah, eu também quero. E eu tinha pedido uma bola de basquete de amigo secreto. E meu irmão me tirou, me deu essa bola de basquete. E ao invés de eu ficar arremessando a bola de basquete, eu vi essa menina fazendo. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Mas eu fiz com a bola de basquete. Dava jaquetada na bola de basquete. Aí eu, pá, a primeira mordeu. Falei, ah, vai, mas deve ser assim. A segunda, pá. Chegou uma época que eu ficava do outro lado da rua, dando a porrada na bola no muro. Pá, pá, e a bola voltava. Ah, de basquete. De basquete. E eu peguei o jeito de jogar. E isso, a gente começou a jogar vôlei na rua. E eu, como fiquei batendo muito na bola, eu evoluí muito mais rápido e comecei a atacar muito forte. Mas a gente jogava na rua. E foi quando eu comecei a gostar mais do vôlei ainda. Porque eu comecei a jogar melhor ainda. E eu me senti mais acolhida também no vôlei. Entendi. A gente entrou no campeonato goiano escolar, que a professora decidiu colocar o time de vôlei. Porque virou uma pandemia de vôlei ali no bairro. Os adolescentes, tudo, a gente gostava de jogar. A gente rodava o 6-0, que era o básico, enquanto as outras escolas já estreinavam. Sabia rodar o 5-1. E a gente foi campeão. E isso me deu uma força. Falei assim, gente, eu sou capaz. E eu era um atacante forte do time. Então foi quando eu achei que o vôlei poderia ser alguém no vôlei. Entendi. E aí viu no vôlei ali uma oportunidade. Oportunidade. Agora você vê, desculpa eu te interromper, mas aí você vê a importância da política pública de prática de fomento de esporte. Você acabou de falar, eu não pratiquei o handball porque não tinha. Não tinha. Mas provavelmente se tivesse, você jogou futebol, você jogou vôlei, jogou basquete, mas não tinha o handball. Então assim, às vezes, o que falta, às vezes não, na maioria das vezes, o que falta são políticas públicas para dar oportunidade para as pessoas praticarem esporte. Isso, e diferente, a criança, a criança tem que conhecer todos. É claro. Porque às vezes a gente já cresce, você vai jogar futebol. Ok, o sonho talvez do meu pai é que eu jogue futebol. Mas na hora que eu estou jogando futebol, eu posso ser bom no que eu faço, mas eu não me sinto acolhida. Aí eu pego e vejo a natação, vejo o atletismo, vejo... E eu acabo me identificando mais com aquele outro esporte. Eu me sinto melhor em correr, em pular, em nadar. Então nós temos que ter outras estruturas pela prefeitura, pelo governo, porque nem todo mundo consegue pagar. Não, claro que não. Eu mesmo não consegui, então eu fui começar a aprender a jogar o 5-1. Depois que a gente ganhou esse campeonato, e a professora, vários professores, vários técnicos viram, e começou a nos chamar para ir para essa equipe. Aí eu fui para outro projeto de vôlei, que já era um projeto que jogava campeonato goiano, foi quando eu comecei a aprender o 5-1. Aí o povo ficava me empurrando, não, agora você tem que ir para lá. Não, agora você tem que ir para lá. Porque eu não sabia. Mas eu sabia fazer uma coisa que era muito boa, pular e dar na bola. Aí só sabia. E aí, só fazendo um recorte, vamos falar aí de, por exemplo, você pega Jogos Olímpicos, ah, o Brasil conquistou, sei lá, 20 medalhas em Jogos Olímpicos. Aí você começa a ver os medalhistas. Normalmente são pessoas que saíram, por exemplo, o Isaquias, da canoagem. O cara, canoagem, que cultura que o Brasil tinha de canoagem? Hoje você tem muito mais polos, porque um cara... Um cara ganhou. Mas teve alguém que deu oportunidade para o cara, ó, pratica esse esporte aqui. É, vamos fazer. Então, cara, imagina o nosso país, do tamanho que é. Pô, você saiu lá do interior do Pará, nasceu em Goiânia, mas foi para o interior do Pará. Aí em Goiânia, se tornou uma grande jogadora de vôlei. Como diversas histórias a gente tem disso do interior do Brasil, do nosso país é muito grande. Você imagina se a gente tivesse uma organização minimamente, né, feita com políticas públicas voltadas ao esporte, a potência olímpica que a gente não seria. Mas, infelizmente, não depende de nós atletas, né, depende de pessoas que fazem a gestão da modalidade. Isso. Eu acho que não só da modalidade, né, mas do Brasil mesmo, né, de política. Precisamos investir mais a nossa escola. Precisamos que a nossa escola tenha mais esporte, tenha mais cultura, tenha mais lazer, né, para que as crianças sintam-se bem em estudar. Porra, eu vou estudar porque eu gosto de jogar. Então, se eu jogo, eu tenho que estudar, né, ou eu vou jogar, eu vou estudar em escola particular porque eu sou bom no handball. E vou ter uma bolsa. Vou ter uma bolsa. Meu pai vai ficar super orgulhoso, minha mãe vai ficar super orgulhosa. Mas não, nós não temos isso mais. É questão de oportunidade, aparecer oportunidade, tanto do lado privado, que é o que mais acontece, mas também do lado público, principalmente. Para isso, temos que fazer o quê? Nós temos que fazer nossos campeonatos escolares voltar a ser uma potência, né? Porque até os clubes vão conseguir buscar jogadores depois. Sim. Porque ali eles vão aparecer, ali eles vão aprender, eles vão jogar. Você alimenta o sistema, né? E aí, quando você alimenta o sistema, você começa a ter ídolos, e aí os ídolos começam a ser exemplos para essas crianças, e aí você começa a fazer essa roda girar. Começa para você ver quantos clubes nós temos no campeonato de base, jogando 6, 7. Um sub 20, um sub 17, 6, 7. Agora que engraçado, isso no vôlei, né? No vôlei. No handball, ao contrário. Você tem muito mais equipes na base do que no lá em cima. Mas aí o que acontece? Você tem poucos clubes jogando o Paulista. Outros campeonatos nós até temos, mas o Paulista. Se nós tivéssemos um escolar bem forte, cada cidade tem quantas escolas. Sim, sim. São várias escolas na cidade que ia ter uma base forte, que ia montar uma seleção forte, que ia... Os clubes iam encontrar atletas muito mais fortes e nós poderíamos ir para as Olimpíadas e competir, sim, com grandes países. Até daria para dividir por divisões, regiões. Daria para fazer muita coisa legal, que, enfim, a gente torce muito para que as pessoas competentes, que são responsáveis por isso, consigam fazer. Hoje em dia, nem o lanche da escola estão tendo direito, imagina o esporte. É verdade, está difícil mesmo. Ô, Tiffany, e aí nesse momento aí que você participa desse campeonato goiano, o primeiro, é o momento que você fala, não, o vôlei é realmente o que eu quero, enfim. É, foi aí que eu decidi muito o vôlei, até porque, vou contar até uma história engraçada aqui, gente. Conte tudo o que você quiser. A gente ganhou a parte estadual, aí a gente tinha que jogar um final contra o campeão do particular. Ah, tinha essa... Isso lá em 2000, gente, em 2000. Tinha essa divisão. O particular jogava entre eles... Ficou falando muito adasta, não? O povo já sabe que eu sou barroca, sou antiga. A cara está de nova. No Tinder, gente, no Tinder 25, mas na realidade, jurássica. Cheio de filtro, cheio de filtro. Pois é. Então, o que acontece? Aí a gente foi jogar contra o time praticamente era profissional. E os meninos eram todos de seleção goiana. E a gente o quê? A gente tinha um monte de achado jogador de rua, que jogava três contra três, pelado mesmo, rachão de rua. Montou um time para poder jogar. Contra o campeão das particulares. Ganhamos o nosso estadual de time que treinavam e fomos contra o particular, que foi em outro ginásio. Chegamos no ginásio, aí tá, começou a chegar os meninos do time lá. Marissa o nome do time era. Foi chegando, pof, bolsa de lado, joelheiro, tornozeleiro, pá, pá. Parecia a força guinil do Frieza. E você com o seu tênisinho que tinha começado no futebol lá. Eu lá com o tênisinho, pareciam mais uma havaiana, né, no pé. Eu falei, meu Deus, professora, a gente vai lutar contra o Frieza. Agora, agora, a gente não passa não, professora. Não dá tempo de ir embora para não passar vergonha? Porque era só jogador de seleção, cara. Jogador com os moleques que já estavam ali, tipo, de dois metros, de dois metros e tanto, forte, malhado. para os corpos bonitos. Bora. Aí eu falei, não, é agora que a gente leva porrada. Aí a professora, vocês já estão com medo? Aí você falou, você quer o quê? A gente aqui é curirinho em Gohan, você quer lutar contra a Frieza? Aonde? Aí ela falou assim, mas nós temos que ir. Aí a gente falou, então vamos. A gente gostou do jogo. Como eu falei, a gente era louco, pular e batia na bola. A gente deu um 3 a 0. Não, foi 3 a 1, foi 3 a 1. A gente ganhou 3 a 1. Eu chorava, eu mordia aquela medalha e eu falava, gente, é isso que eu quero, eu vou ser jogadora. Se eu conseguir aqui, eu vou conseguir. Aí eu vim para São Paulo fazer, aí eu comecei a jogar nesse time, né, da prefeitura. Aí eu falei, eu vou ano que vem, eu quero jogar seleção goiana e depois eu vou para São Paulo fazer teste. Com quantos anos isso, Tiff? Tinha 17. 17. Ganhamos quando eu tinha 16, né? Aí eu tinha mais um ano de escolar, porque eu tinha só 16 e com 17 eu jogava de novo. Foi quando eu fui jogar esse clube, aí eu já estava bem melhor, já comecei a aprender a jogar vôlei. Aí eu peguei seleção goiana, né, aí eu falei, agora eu quero sair de São Paulo, eu quero ir para São Paulo fazer teste. Aí quando me falaram a primeira vez que eu não poderia, que eu não tinha nível, que eu era ruim ou algo do tipo. Ah, você não pode, mas você é boa, mas você é velha. Você já tem 17 anos, 18 no caso, né, ia fazer 18, com 18 ele já tem que estar lá em São Paulo jogando juvenil, já tem que estar sendo... Já tem que ter sido visto. É, visto. E você está aqui, ainda no terrão. Aí eu falei, gente do céu, mas mesmo assim eu não desisti. Com 18 anos, vai falar que é velho. Eu entendo pela... Quem sabe que o moleque cara sai com 15. Olha, hoje, a copinha, a copinha de futebol que é para ser de sub-20, tem mais moleque de 15, de 16 do que sub-20. Ou seja, oportunidade de 20 aparecer, não tem. É, não, porque os de 20 já estão lá no profissional. É, então, tipo assim, tinha que ter regrado, é de sub-20, então só pode 18, 19 e 20. Vocês que é menor, vocês vão participar da copinha sub-15. Sim. Mas eles querem tanto colocar esses meninos já direto lá, que acaba tirando o espaço dos outros. E eu fiquei nisso. Aí eu falei, não, mesmo assim eu vou. Eu vou fazer teste, inclusive eu vou fazer teste do Pinheiros. Ah, é? Isso em 2001. 2000 e 2003. Ah, 2003, já deu um pulo. Isso, foi 2003. Só que eu estava aprendendo muito, eu estava numa crescente muito grande. Acabei que eu fui jogar em Americana, joguei o Paulista Americana, cresci muito, foi quando eu comecei a jogar profissional e ter meu sustento com o vôleibol. E aí, daí carreira na Europa, aí... Daí eu ganhava uma ajudinha de curso na época, depois foi para outro time que era o Marmitex, inclusive o Reinaldo, Reinaldo técnico do vôlei feminino de... do Pinheiros, era o meu técnico em Itacuaritinga. Ah, é? Em 2004, eu tinha o quê? 19 anos? É, eu via, fazia 20 anos. Mas jogava para o Marmitex? Era o Marmitex, a gente jogava lá, que a gente não tinha muita coisa, era o alojamento, a gente tinha a comida, né, que era a gente buscar o Marmitex de dia, já ficava para de noite e era assim, ele ia se virando com o que tinha. Aí ele tinha o projeto dele e ele fez a gente crescer. E aí você falou sobre o Marmitex e me veio um negócio na cabeça, como é que foi quando você ganhou o seu primeiro dinheirinho com vôlei? Primeiro bufunfo? É, primeiro grana mesmo, na conta, pá! Eu gastei, eu gastei tudo de no bingo. Normal, no bingo? Nossa senhora! Não, não foi no bingo não. Eu mandei para minha mãe, eu mandei para minha mãe, o primeiro que eu ganhei assim de verdade mesmo foi quando eu fui para a Foz do Iguaçu. Eu liguei para minha mãe isso em 2007, aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, apareceu a oportunidade que foi em Foz do Iguaçu 600 reais. Minha filha, ô minha filha, eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou chegar lá? Aí ela, ô minha mãe, eu faço um empréstimo aí no banco, alguma coisa, e minha mãe, eu não consigo mais fazer o empréstimo, aí falamos com meu irmão, meu irmão foi e fez o empréstimo na loja dele. Para você ir para a Foz do Iguaçu? Para mim ir para a Foz do Iguaçu. Aí eu recebi meu dinheiro, paguei os empréstimos e mandava para minha mãe para ajudar ela. Aí eu ganhava 600 reais de bosta-atleta, ganhava universidade, morava em um lojamento ainda, mas já melhorou a estrutura. Aí eu joguei, joguei em Foz do Iguaçu, joguei vários campeonatos lá, joguei Liga B, ganhamos Liga B na época, ficamos em segundo, não lembro. Aí fui jogar Super Liga, joguei Super Liga A para o Foz do Iguaçu. Inclusive eu tenho o Viva Volley na Liga Masculina, tenho o Viva Volley na Liga Feminina. A única. É, a única pessoa que tem o Viva Volley nos dois, jogando, né? Você tem o Viva Volley na Liga Masculina. Na Liga Masculina. No primeiro jogo meu da Liga Masculina, que eu joguei, eu fiz 29 pontos. Fui a maior pontuadora da rodada, de entre os dois jogadores. Então eu fiz uma Liga muito boa. Naquela época, um dos melhores times do Brasil era o que? Era o Banespa, né? Que era o São Bernardo. Meu Viva Volley contra o São Bernardo. Ganhamos contra o São Bernardo que eu joguei um bolaço, assim. O São Bernardo, nessa época, era quem? Serginho, Nalbert? Ou não? Não, nessa época era... Nalbert já tinha parado. Já tinha saído do... Não, nessa época o técnico era o Rubinho que tá no SESI agora. Rubinho que tá no SESI, sim. Ah, era um time forte. Era o time massa. Acho que ficaram em terceiro na Liga, não sei. Ah, era um timeão, um timeão. Eu lembro, porque a gente treinava... Maicon, Maicon. Sim, a gente treinava, a gente treinava no mesmo lugar que o vôlei. É, e eu uma louca, né? Que saí, que foi lá, apareceu do nada e deu porrada e ganhando. E tem 29 cocos lá nos caras. Nos caras, em tudo que é lado. E eu fiquei, tipo assim, entre os melhores pontuadores, sempre tava ali no bolo dos melhores jogadores, tava aparecendo. E foi depois dessa Superliga que você foi embora pra Europa? Isso, aí eu saí dessa Superliga e eu fui direto pra Portugal. Então, peraí, dos 600 reais, vai dar meu dinheirinho... Ah, não, pra ir pra Superliga aumentou. Ah, aumentou, claro. Aumentou, foi muito. Então, aumentou por 800. Aí, ó. Não, mas aí, quando o nosso time entrou na Superliga, encheu de jogador, de empresário na época. Não, é jogador que jogou Superliga, não sei aonde, jogador ele leva e trouxeram. Então, tipo, eu era titular do time na Liga B. Aí, como chegou os outros, eu virou que reserva. Então, por isso que eu ganhava 800, né? Ah, entendi. Eu ganhava só 800 dinheiro, mas os que chegaram ganhavam 3 mil na época, 2 mil. Já era um virado. E eu ficava só olhando assim, ai, quem dera eu ganhando 2 mil. Só que isso demorou mas não subiu o dinheiro. Não subiu, não. Não, foi o que aconteceu. Foi com o dinheiro da galera do banco. Fiquei com o dinheiro normal em 800, mas eu fico, ó. Boa. E aí, te deu a oportunidade de te levar pra Portugal. Pra Portugal. Talvez, se eu tivesse ficado no Brasil, eu tinha crescido mais dentro do voleibol brasileiro, né? Mas aí, eu preferi ir pra Portugal porque eu tive uma proposta boa. Financeira. Gera o quê? Gera mil euros, né? Com apartamento comigo. Na época, devia ser um vir 3, vir 4. É, era dar uns 3 mil reais por mês, né? Aí, eu fui pra Portugal. Aí, depois de Portugal, eu já fui pra Espanha. Aí, já aumentou pra 1.200, né? Rodou nesse mundão, tia. Aí, da Espanha, deu um pulo bom. Fui pra França. Aí, já aumentou pra 3.500 euros. E você fala alguma coisa de francês? Je parlez français très bien. Eu só falo abajusso, tia, e coça. Eu não falo muito bem o francês, não. Mas, inclusive, tem uma história até engraçada quando eu jogava na França. Porque, tipo, eu não consegui aprender muito francês. Porque, tipo, sei lá, algumas coisas eu aprendi, né? Do vôlei. Não, é difícil mesmo. O francês eu tive aula no colégio, mas não lembro de qual que é a sua coisa. Começar a falar francês daqui, eu entendo. Mas, eu já me expressar, porque isso foi 2010. Falar, eu falo alguma coisa. Por exemplo, teve um dia que eu tava no treino, cheguei, fui na Chanselie, comprou umas coisas, né? Eu cheguei, tá, tá, tá. Tô lá no vestiário, me troquei. Aí, chegou o nosso capitão bem rápido. Passou. Ele olhou pra mim e falou assim, Pará! Minha prisa era parar, né? Pará! É... Senhor, ombaô! Falei, que diabo que é ombaô? Vai te catar? Ombaô, caralho! Que eu quero que seja de ombaô! Não sei o que é ombaô, não! Ele é ombaô, ombaô, ombaô! Eu falei, ombaô nada! Vai, 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 vai! E eu fui pro ver o vídeo. Chegou no jogo, eu fiquei, ombaô, ombaô, ombaô! Aí, eu atacava e falava, ombaô! Aí, eu defendia, ombaô! Aí, o Libra, eu cheguei pra mim e falei assim, mas, o que que tu tá falando, Pará? De ombaô? Eu falei, aí, pergunta pra Matias. Ele que perguntou pra mim o que que era ombaô, eu não faço ideia o que que é isso. Se é de comer, se é de beber. Aí, ele, ombaô? Eu falei, é. Eu falei, que palavra é essa? Ele, não, não tem essa palavra ombaô, não. E o que que ele... Aí, eu falei, Matias, explica aqui pra nós. Aí, eu falei, ele falou o que que é, ombaô, ele. O que que é ombaô? Eu falei, o Aitu falou pra mim lá hoje, ombaô. Ele, não, se é ombaô, se é embaixo ou em cima. E eu ia saber o que o diabo ombaô, pra mim, ombaô era um sorvete. Ai, meu Deus do céu. É, eu imagino que essas aventuras europeias aí, teve muita coisa. Ficava perdida, teve muita coisa. Quando eu cheguei na Holanda, nossa, parecia que o povo tava brigando, né? Nós jogamos na Holanda, né? Não, eu joguei na Bélgica, na verdade, mas era a parte holandesa. Né? Aí, nesse início, eu ainda falava um pouco de francês ainda, né? É, porque na Bélgica eu falo também francês. É, mas aí, onde eu jogava era a parte holandesa, né? Menino do céu, quando o povo começava a conversar, eu falava assim, vamos brigar, vamos brigar e eu vou ficar aqui de longe pra mim não levar uma parada. E nada, e não era nada, eu tava só trocando ideia, marcando jantar. Um suco de laranja. Marcando jantar. Mas a Holanda, o holandês, né? Ele, às vezes, se assemelha muito com o alemão, né? O jeito de falar a entonação. Só muda o rap, pux. É, mas é cheio dos get-get, cheio das nove horas. E aí, você sai de... Aí, você sai da Holanda e qual o momento que você retorna ao Brasil? Não, então, aí eu saí, aí eu joguei pra França, voltei pra Espanha, fui pra Indonésia. Ficou dando roda. Indonésia? Isso, foi Indonésia. Aí lá eu ganhei. Lá na Indonésia, a gente se atacava a bola. Se pegasse no peito, você ganhava 50. Gente, era por mira? Se pegasse na cabeça, você ganhava mais 100. Era por mira? É. Alvo, alvo, alvo. Aí, se você perdia o jogo, a gente ganhava umas 300, 3 mil rupias na época lá, que valia, tipo assim, 30, 40 dólares, 50 dólares. Você perdia o jogo. Você ganhava o jogo, você ganhava também mais 300 mil rupias. Tudo com bicho direto? Bicho, era bicho, era bicho, era bicho. Eu fui lá pra jogar dois meses, eu fiz um contrato de 9 mil dólares na época, né? Mas aí, tipo, não, na época eu fiz um contrato de 3 mil dólares pra jogar só dois meses, um mês, pra jogar um mês com eles, que eram só as finais. Eu saí de lá com 4 mil dólares só de bicho. Só de bicho. Bicho. Você ganhava bicho, você peidava bicho, você acertava a cabeça outra bicho. Então, tipo, a gente admirava, né? É, tem uns países que tem essa cultura, né? Nossa, era loucura. Mas é mais asiático que tem esse... É, não sei, lá era bom. Caraca, maravilha. Aí eu ganhava dinheiro, com tudo você ganhava dinheiro. Teve um mundial de handball que eu joguei no Catar, em 2015. E aí o Catar, o handball, não sei como é que é no vôlei, mas pra você naturalizar jogador, o jogador precisa, ele tem que ficar dois anos sem defender a pátria. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, fiquei dois anos sem defender a seleção, sem convocação, eu posso entrar com o processo de naturalização. É, eu posso entrar com o processo de naturalização. E aí os caras montaram, tipo, era uma torre de babel o time do Catar. Tinha francês, tinha cubano, tinha tunisiano, tinha o deus do mundo, sérvio. E aí os caras ficaram... O Catar não tem tradição nenhuma no handball. Os caras foram vice-campeões mundiais. Mas tem uma pasta. Tiffany, cada vitória dos caras chegava uma notícia pra gente, ah, hoje cada um ganhou um Bentley. Ah, hoje cada um ganhou um apartamento, não sei aonde. Ah, hoje cada um ganhou... Cara, impressionante. E até hoje, tem brasileiro que joga hoje no Catar e o cara fala, meu irmão, aqui é assim. Perdeu três jogos, o cara manda embora. É, mas ganhou. Mas ganhou, meu amigo. Então é melhor você ganhar três primeiro, né? Porque se for mandar embora já volta rico. Fazer esse, já fez o pézinho de meia. E aí você vai pra Indonésia. Indonésia eu volto e vou pra Bélgica. Aí eu comecei a jogar, joguei na Bélgica em 2012. Só que em todas essas temporadas minhas eu tinha muita depressão. Eu tinha muita depressão porque lá no início quando eu fiz teste eu não passei no clube porque eu era muito feminina, né? Então por ser muito feminina eu fui cortada. Você sentia isso? Não, eu fui cortada do... Mas não justificavam com isso? Justificaram com isso. Justificaram. Eu passei no teste, ok, aí depois teve uma ordem lá de cima que ia fazer um novo teste e não queria nenhuma feminina no time. E no segundo teste eu nem cheguei a fazer o segundo teste. E o técnico cheguei pra um dos jogadores e falou assim, olha, muito difícil eu não poder ficar com o Pará porque foi o melhor atleta que apareceu aqui. Mas não posso ficar porque é feminina. Foi quando eu escondi a Tiffany. Falei assim, se eu quiser jogar vôlei a Tiffany tem que ficar escondida por um sonho de ser atleta. E fui... Todos esses países eu tinha muita depressão porque a Tiffany queria nascer, mas... o trabalho falava mais alto naquele momento e eu falava não tá o momento certo, não tá o momento certo e eu fui pra Bélgica. Tava jogando na Bélgica normal no final do ano, assim, no meio da temporada ainda. Fizemos um jogo assim que eu dei porrada pra aquele lado e ganhamos o jogo. Mas você escondia mesmo, tipo, num... Escondia pros outros, né? Pra mim. Sim, sim, sim. Mas você não deixava transparecer nada de tipo... Tentava. Assim, assim, na verdade. Tipo assim, eu comecei a ser tipo uma atriz, né? Uma Fernanda Montenegro. Aí eu ficava lá, tentava ser mais dourinha, essas coisas. Mas quando eu tava na rua, meu bem, em casa, eu ia uma peruca, eu colocava, eu entrava e, ó, rapidinho, eu fazia a atriz fazendo parecida de novo disfarçada. E eu joguei pra caralho e terminou esse jogo, mas eu tava com muita depressão. Terminou esse jogo, no outro dia eu cheguei no clube e falei que eu não queria mais jogar vôlei. Não ia jogar mais vôlei e eu tinha parado com vôlei porque ia começar a minha transição. Aí foi quando eu fui pra Holanda, comecei a minha transição na Holanda. Decisão tomada, assim, tipo, acabou o jogo. Não jogo mais profissional. Você identificou a sua depressão e falou, é esse o problema? Esse o problema, eu preciso, sei, eu preciso amar, eu preciso ser amado, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso beijar na boca, eu preciso, sabe? Eu não aguento mais ser atleta e não poder ser feliz porque todos os atletas lá eram felizes porque eles tinham as meias deles ou se era gay tinha o homem deles e eu não tinha ninguém porque eu não entendi. eu não reconhecia, eu não me aceitava. Não se achava. É, não me achava como é que eu ia colocar uma pessoa na minha vida, né? Então, eu não conseguia ter um relacionamento, não conseguia. Então, eu fui pra Holanda e comecei a minha transição lá na Holanda. Mas um amigo meu chamou pra jogar vôlei na Holanda e eu falei, ah, amigo, vamos, 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 fui jogar vôlei na Holanda, terceira liga da Holanda. E saímos de festa ali, de festa não, saímos depois de um amistoso fomos comer e os meninos chamaram que eu passei de festa foi quando eu falei que estava começando a minha transição e eles falaram que lá eu podia ser quem eu quisesse, que não tinha esse problema, que eu poderia sim ser a Tiffany e continuar jogando com eles como sendo Tiffany, sem problema nenhum. Eu imagino a sua felicidade nesse momento. eu falei, pô, foi aceita, né? Por mais que não era profissional, por mais que eu não ganhava dinheiro com aquilo, mas eu podia estar praticando um esporte feliz, mas eu não sabia que eu podia jogar no feminino. Então, eu jogava com eles, dar uma parrada neles. Eu era bem mais forte que eles, que eu era profissional, né? com eles ali, foi quando comecei toda a minha transição. Aí, dois anos, no segundo ano que eu descobri que eu podia jogar no feminino quando eu terminasse minha transição. Pela regra da... Pela regra, que essa época ainda a regra era a regra de cirurgia, só que a gente tinha a redesignação, né? Que tinha já trocado falecido por... Pela princesa, pela preciosa, podia jogar. O falecido é ótimo. Aí, eu peguei o técnico que era do feminino, que me falou isso, né? Eu falei assim, não, eu fiz toda a minha transição, eu tenho todos os meus planos, tô fazendo um cronograma pra eu poder chegar lá, porque a gente não pode virar trans hoje e fazer uma cirurgia amanhã. Não é simples assim, você tem que passar por... Todo um processo. Todo um processo de medicamentos, de bloqueador de testosterona, que vai ser uma cirurgia química, pra você poder ficar apta, porque você não pode chegar aí e falar assim, ah, hoje eu vou arrancar o José e colocar a poliana. Não é, porque, tipo assim, você viveu tantos anos com aquele negócio nas suas pernas, e, tipo, você vai tirar ele do nada, você vai sentir saudade. Sim. Já pensou aí? É o seu corpo vai dizer. Você vai falar assim, opa, cadê aquele negócio que você... E é diferente. Então, tipo assim, você pode ficar doida. Entendi. Então, o que acontece? Você tem que passar por esse processo de hormonização, tem que passar por esse bloqueador que vai fazer a cirurgia química pré, antes da cirurgia, pra matar o seu órgão, matando o seu órgão. Você não vai sentir saudade dele, porque ele vai estar ali só pra... De enfeite. Aí você pode fazer a cirurgia, porque você vai tirar aquilo, é como cortar um cabelo, né? Já não tem mais. Entendi. Você não sente a falta daquele cabelo cortado. Então, ali, você vai se adaptar ao seu novo corpo. Dois anos isso? Dois anos. Nesse processo? Não, isso. Eu fiquei até... Comecei em 2013, né? Foi 2000 e... Final de 2015. Quase 2016 já. Foi 2016. É tudo bem recente, né? Tudo bem recente. Então, tipo... Eu demorei pra chegar ao ponto que eu poderia fazer. Sim, tudo na Holanda. Tudo na Europa. Todo esse processo na Europa. Holanda, Espanha, fazia ali. E aí você descobre que você pode ser um atleta e jogar feminino pela regra que você tem. Pela regra, isso. E que momento que você fala, então, eu posso, eu vou? É, aí eu comecei... Tava jogando normal, tá? E eu falei assim, não, se eu puder, eu vou. Se eu tiver na regra, tiver vôleo suficiente, eu vou. O que aconteceu? Pra jogar, você não precisava... Não era somente ter cirurgia, você também tinha que mudar seus documentos. Nessa época, pra mudar os documentos no país, você só podia mudar quando você tinha já a cirurgia certa ou se você tivesse já marcado a cirurgia, se você vivesse uma vida de mulher realmente, né? Não era, tipo assim, como hoje. Só chegar no cartório e pedir pra fazer a troca do seu documento e mostrar que você é uma... Hoje é mais simples. Hoje é mais simples. Pra você, vamos dizer assim, comprovar a sua... A sua orientação. A sua orientação de gênero. O seu gênero. Sim. Naquela época, não. Então, eu era advogado. Demorou dois anos pra ficar prontos meus documentos. Quando foi janeiro, quando foi janeiro, quando foi 2017, meus documentos ficaram prontos. Aí choveu de time. Aí os times quiseram... Isso, aí eu fui. Aí eu te pergunto, a regra pra mulher trans pra fazer o esporte é de 2003. Por que só em 2017 que apareceu a Tiffany? Eu acho que assim, acho que você vai dizer melhor do que eu, mas eu acho que nunca se divulgou isso. Sempre se talvez tenha se escondido. Mas aí a gente... A pessoa... A comunidade trans sempre sabe que pratica o esporte. Mas o problema é o quê? Você tem que ser uma mulher trans. Você tem que estar nas regras. Nem toda mulher trans quer fazer cirurgia. Nem toda mulher trans quer tomar hormônio. Nem toda mulher trans quer fazer bloqueador de testosterona. Ou seja, você acaba ficando... refém de uma coisa, né? Tipo, não é só... Não é todas. E são poucas. Aí além de tudo, você tem que fazer tudo isso, você tem que ter o nível do esporte. Porque nenhuma mulher que tá ali dentro ou nenhum homem do esporte é uma pessoa qualquer. Entendi. É uma pessoa da rua, é uma pessoa normal. Nós somos quase super máquinas. E aí você se enquadrou em todos os quesitos, né? Em todos os quesitos. Eu consegui me encaixar em todos. Você faz a cirurgia, documentação, os testes que você passa regularmente. Isso. Consegui estar no nível. E principalmente estar no nível. Que era o principal. Exatamente. Que é o mais difícil de se manter. Porque chega a idade, hormonização, cirurgia, você só cai, 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 cai. Aí você tem que começar a fazer dieta, você tem que malhar muito, você tem que cuidar muito do corpo, tem que esquecer festas. Porque você já não descansa como antes. Você já não tem aquela juventude que você tinha que você ia pra festa e voltava direto pra um jogo. Você não tem mais, né? Os 39 aqui também estão pesando. Não tá fácil não. É, tá jogando no jogo. Você vê. E sem hormônio, sem nada. Imagina a gente, que é uma mulher trans, tem que fazer tudo. Aí com a cirurgia, você não tem produção nenhuma de testosterona. Por isso que em 2003 só podia quem tinha cirurgia. 2016, quem não tem, pode. Desde que tá tomando esse bloqueador que faz a pré-cirurgia, né? Que é o... Que faz cair o nível de testosterona. Que faz cair a testosterona porque vai matar o seu órgão que produz. Entendi. Ou seja, na verdade, a regra de hoje em dia, quem tem que mostrar essa testosterona todo mês seria quem não fez a cirurgia. No meu caso, não tinha que mostrar a cirurgia porque eu faço a regra da mulher cis normal. Mas você faz. Mas eu faço. porque eles pedem para fazer talvez por uma politicagem. E eu faço para não ser prejudicada. E eu acho, Tifone, também que talvez você tenha que fazer sempre porque você... Para abrir um caminho. Você é pioneira. A gente vê em outros esportes hoje já acontecendo coisas. Tem no handball, tem um caso no time da Austrália, se eu não me engano. Tem uma atleta trans também. Então, assim, eu acho que muito você foi a... a abrir alas do negócio para tomar flechada, para apanhar e, assim, levantar essa bandeira e mostrar que, sim, é possível você representar uma equipe fazendo a cirurgia, entrando, estando... Isso eu acho muito importante falar. Você está dentro da regra. As regras. E não tem isso. A gente aqui não está discutindo se você está burlando alguma coisa. Não, a regra existe. E você se colocou... Como qualquer pessoa. O mesmo jeito que existe para mim, existe para a mulher, existe para o homem. Se você usar algum DOP, você já não pode jogar. Então, tem regras para você, tem regras para mim e tem regras para ela. Exatamente. Então, nós temos que seguir essas regras. E talvez mais rigorosa para você... Mais rigorosa ainda. Aí o que acontece? Porque, por exemplo, se uma mulher começa a ter uma baixa de testosterona, ela pode fazer uma reposição. Você não. Eu não posso. Porque se eu fazer uma reposição e me der um DOP e falar assim, mas foi uma reposição que o médico deu, não, mas é o seu corpo. É a Tiffany. Entendi. Não, isso aí... Aí, às vezes, eu fico lá. E é legal, Tiffany, você contar essa história. Eu, particularmente, muita gente de seus fãs, que você tem vários, né? Já sabendo essa sua história de vida, mas eu, particularmente, eu só conheço a Tiffany de 17 para cá, que é quando chega no Bauru, que aí tem toda a história da primeira trans que aparece. Tem várias histórias aí que apareceram. O primeiro vulcão no Brasil. É, que todo mundo fala, enfim. Mas sempre, pelas suas companheiras de equipe, sempre muito bem falado. A Paula falava muito bem de você, que jogou com você em Bauru, né? Bauru. Se eu não me engano. Sabe, todo mundo fala muito bem de você, que você é uma pessoa muito querida, enfim. E eu acho que, no final das contas, o esporte é isso que você vai levar. Toma muita pedrada, toma muita pedrada, tem muita polêmica envolvida, porque tudo que é novidade traz polêmica. Traz polêmica. Não tem jeito. Mas eu acho que você, dentro de todo esse furacão chamado Tiffany, acho que você consegue tratar o negócio com serenidade, levantar a sua bandeira. É, até porque muitas vezes as pessoas chegam falando que, ah, mas eu não concordo porque tem vantagens físicas. Aí eu te pergunto, o que ganha uma vantagem física? Você é igual a todos os atletas de handball? Não, existem atletas muito maiores do que eu, muito mais fortes. Muito mais fortes. Que saltam muito mais, que são muito mais rápidos. Isso faz com que eles não possam jogar mais contra você, porque eles têm essa vantagem física? É, eu acho que é, porque aí traz a polêmica à tona. Entendeu? Então, tipo assim, não existe essa vantagem física que o pessoal, agora se eu fosse uma mulher trans de dois metros e quinze, que é mais alta que praticamente um homem, que saltasse mais alto que todos os homens das ligas, que desse forrada mais, que todos, aí eu seria um ponto da curva, que aí sim poderia falar assim, não, ela realmente, ela é uma, uma, uma... No masculino, ela é fora da curva, como é que a gente traz? Como é que eu coloco ela no feminino, entendeu? Então, tipo assim, eu não estou fora da curva do feminino, eu não estou acima de nenhuma mulher feminino. Tipo assim, se você pegar todas nós para colocar lá, eu estou na linha. Entendi. Eu estou na linha. Agora, antes da minha transição, eu estava acima de todas. Mas não, na transição, com as regras, eu estou na linha de todas. Eu não estou acima de ninguém. Vou jogar bem, vou fazer meus pontos, vou, e como outra também vai. Você tocou num ponto interessante, porque há pouco tempo atrás, o handball, falando do meu esporte um pouco, ele está tão, está tão rápido, está tão... a galera está tão forte, tão rápido, tão veloz, que eu falei que daqui a pouco vão ter que separar o handball por quilo. Então, vai ser igual o judô, vai jogar por peso. Por peso. Mais de 90 quilos até aqui. Pô, está doido para acontecer isso, porque eu baixava um pouquinho o peso e jogava no sub-90. É, entendeu. Que aí fica mais tranquilo, porque está uma loucura. É desse jeito. Aí, tipo assim, como é que eu vou proibir o Michael Phelps de nadar, porque ele tinha os braços mais largos, as pernas mais compridas, então ele é pronto para natação. Entendi. Como que eu vou tirar o Bolt do atletismo, porque ele já é um... O corpo dele é feito para atletismo. Entendi. É a vantagem física que ele tem em cima dos outros. Então, tipo assim, a minha vantagem física é que eu sou um pouco mais alta, eu tenho 1,90 m, que não é mais alta que nenhuma das outras. Um monte de mulher de 2 metros. Todas nós temos essa. A nossa altura é essa mesma, 8, 9, 8, 7, 8, 90. Nós todas somos assim. Então, tipo assim, é simplesmente preconceitos, transfobia para tentar nos tirar. Então, são histórias contadas que muitas pessoas ainda acreditam. É, e como eu falei, muito legal saber essa sua história antes. Acho que a gente chegou num ponto que... Pô, a Tiffany, acho que a grande maioria do público te conheceu só depois de 2017, quando você veio. Mas é muito legal entender o porquê, de onde você veio. Não é uma coisa que eu acho que você está muito acostumada a falar em todo lugar. Todo mundo quer te perguntar sobre mas como é que está a sua reposição? Mas você está fazendo, não está? Enfim, então, acho que é legal contar essa sua história de início, do porquê do vôlei. E por que eu consegui chegar? Porque eu já fui atleta. Sim, sim. Eu sempre fui atleta. Eu já jogava no alto nível. Eu já sabia como jogar o vôlei. Eu já tinha noção de jogar vôlei, né? Então, o que aconteceu? O meu vôlei só abaixou para o nível feminino, nada mais. Entendi. Continuei sendo atacante, que eu sempre fui, mas no nível feminino. Perfeito. Tiffany, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Sim, bora. E vamos lá. Não tem muita coisa. Acho que não tem muita coisa polêmica aqui, não. Mas, vamos lá. Tem uma aqui, ó. Você acha que a transição feminino para masculino sofre menos preconceito e questionamento? Então, a pessoa que nasce mulher, né? Isso. O que acontece? Não é que sofre menos preconceito. Desculpa. Vamos tentar dar uma melhorada nessa pergunta aqui? Vamos me meter na pergunta da pessoa. Se coloca no seu lugar um atleta que nasce mulher e se torna homem? Você acha que ela sofreria menos preconceito? Por conta de todas essas questões físicas? Não é que ela sofre menos preconceito. No caso dessa pergunta, é um pouco diferente da que nós estamos fazendo agora. A testosterona age mais rápido no corpo. Ou seja, um homem trans que vai começar a transição, a testosterona age mais rápido. Então, mais rápido vai nascer barba, mais rápido vai ficar um cara de homem. Então, mais rápido vai ser aceito na sociedade a olho nu. Entendi. Mas o preconceito será igual. Na hora, no momento que souber que é um homem trans, o preconceito chega. É o mesmo. Porque é aquela coisa, né? Agora, para o esporte, o preconceito vem muito forte. Vem forte por quê? Porque o preconceito é o reverso do nosso. Por exemplo, eu sou uma mulher trans, eu sou preconceito porque falam que eu sou mais forte, que eu tenho vantagem, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí é o reverso para o homem trans, que o homem trans vai sempre apanhar, o homem trans é sempre mais fraco, o homem trans não pode participar, que vai apanhar dos homens. Aí, o momento que esse homem trans ganha alguma coisa no masculino, é zoado o masculino, o homem que perdeu para ele, o homem cis. De qualquer jeito, não tem onde fugir. Não tem onde fugir. O preconceito hoje vai sempre tentar nos prejudicar. Nós temos a história de um lutador de boxe, Patrício Emanuel, que é um homem trans, e ele é lutador de boxe e ele luta no masculino. E no masculino, ele lutou contra um rapaz cis e ele ganhou. Depois disso, ele não consegue mais fazer nenhuma luta. Porque ninguém quer correr o risco. Porque nenhum homem quer correr o risco de perder para uma mulher biológica. Ou seja, não respeita como homem. Ah, porque se eu perder, vão me zoar, falar que eu perdi para uma mulher biológica. E não é se você está perdendo para um homem. Que maluquice. Enquanto a gente não for entendida como uma mulher de verdade e como um homem de verdade, a gente vai sofrer muito preconceito. Para você ter noção, teve uma postagem na internet de uma pessoa muito famosa que comanda o país sobre mulheres trans no esporte. Aí ele colocou lá duas lutadoras, uma mulher e a outra em cima dela aqui, pegando aqui e matando ela, enforcando, quase matando. Ele falou assim, é isso que querem, que as mulheres trans acabem com as outras mulheres. Olha a forma que escreveram. Sendo que ali naquela foto não era uma mulher trans batendo em uma mulher cis. Era um homem trans. Era um homem trans que lutou para lutar contra os homens no homem cis. Um homem trans que começou a transição, tomou hormônio, estava com força de homem masculino. Queria lutar no masculino. E a organização não deixou, falando que era uma mulher biológica, tinha que lutar contra a mulher. Aí ele falou, se eu for lutar contra a mulher, eu vou matar. Não, mas tem que ser contra a mulher, não sei o quê, se não pode lutar com os homens. Foi lutar contra a mulher, tiraram essas fotos e as pessoas falam que é uma mulher trans batendo em uma mulher cis. E não é. Entendi. É um homem trans. Ou seja, o que as pessoas, muitas pessoas querem o quê? Que o homem trans, é sempre que o homem vença, né? Ou seja, o homem trans bate na mulher cis, né? Porque vai estar mais forte, claro. E a mulher trans apanha do homem cis, porque vai estar mais fraca. Ou seja, querem sempre colocar para baixo. Entendi. Porque eles não entendem o que é uma situação, uma coisa, a pessoa está no nível. Nós não temos nenhum jogador de futebol. Nós temos tantos jogadores de homens trans de futebol bom, mas não temos nenhum deles num time profissional. Por quê? Porque os próprios times se fecham. Eles são o quê? Eles são preconceituosos. Eles não querem levar um homem trans lá para dentro porque eles não sabem como eles vão reagir. Mas nós temos oportunidade. Por isso que eu falo, eu sou a primeira, mas eu não quero ser a última. Do mesmo jeito que muitas lá atrás lutaram para que isso viesse hoje, por mais que elas não jogaram, eu quero estar lutando para que em um futuro eu vejo homens trans no esporte, vejo mulheres trans no esporte, respeitadas simplesmente pelo esporte que eles fazem. Pelo rendimento deles, não pela orientação de gênero. Perfeito. Perfeito. Entendi. Entendi muito. E a pergunta acho que rendeu porque ela traz muita discussão à tona. Então, muito legal. Qual o maior desafio de ser uma atleta trans no Brasil? Uma outra pergunta. É, o preconceito sempre é o primeiro lugar, né? Mas só que, por exemplo, eu fiquei muitos anos lá no Sérgio Bauru porque eu não tinha nenhuma outra oportunidade em outros clubes. Pelo preconceito, aquele negócio que a gente traz, os diretores, não, como é que vai ser. E o ano passado eu tive já quatro ofertas. Eu já tive oferta de Osasco e mais outras três equipes da Superliga Brasileira. Ou seja, os clubes começaram a se abrir para as pessoas trans. Este ano, a gente ia ter mais uma participante que era a menina lá de Curitiba. Infelizmente, não deu certo os documentos dela, mas ela já está disponível com algum clube que quiser ali do Paraná ou de outro lugar que quiser contratar ela. Ela já está nas regras. Ela já pode jogar. Ou seja, a Tiffany já não é de um único lugar. Ela já começou a se espalhar e os clubes começaram a ver que é normal como qualquer outra jogadora. Essa entrada minha em Osasco foi bom para abrir portas para outras pessoas ver como é a Tiffany no dia a dia. Então, o próprio Luiz Omar, meu técnico, fala que ele se tornou um homem melhor depois que ele me conheceu. Porque antes ele não entendia e ele criticava. e hoje ele vê que depois que ele começou a jogar comigo, ele vê que eu não escondo nada. Eu sou aquilo e eu vou jogar como aquela mulher e pronto. Ele era um dos que criticava? Todas as pessoas criticaram, todas as pessoas que não conheceram. Teve gente que defendeu no começo. Teve gente que defendeu, mas geralmente o técnico não. Os técnicos dos times ficavam sempre assim, não, vai ser diferente. E viu que não é. Então, tipo assim, o Luiz Omar se tornou um homem melhor porque ele tinha esse medo que eu segurava o braço e ele viu que não é isso. Muita gente acha isso, né? Muita gente acha isso, que eu seguro o braço. Se você segurar o braço, que... Nossa senhora. Gente, se eu for segurar, estou lascada. Eu não jogo lugar nenhum. É, não. O nível é muito alto, né? Muito alto, não tem como. A gente tem um monte de perguntas aqui, Tiffany, mas eu vou fazer uma última aqui porque a gente está com o tempo um pouco apertado. Qual que é o seu maior desafio pessoal e o profissional hoje? Você está com 37? Com 37. Com 37. Hoje, os 37 anos, qual o seu maior desafio pessoal o maior desafio profissional e vou botar mais uma? Quanto tempo mais a Tiffany joga? Aí, aí, quanto tempo mais eu jogo só o corpo sabe, né? Enquanto o corpo falar vai, eu estou indo. Tem uns três anos que eu falo é o último, é o último, é o último. Eu tinha planos em parar em 2016 depois das Olimpíadas, né? Aquela, que acham que é a Olimpíada. Não, mas eu tinha plano de jogar até 2016, eu pensei que 35 anos eu acho que já não vou estar aguentando mais. Que nem eu, Tiffany. Mas aí eu cuidei da minha alimentação, estou cuidando um pouco mais, estou cuidando. Então, tipo assim, eu estou conseguindo ir. E é aqui o próprio Luiz Almar Mendes fala, Tiffany, se você se cuidar, você consegue mais dois, três anos. Mas você tem que se cuidar. Você tem que estar sempre magrinha, porque senão o seu corpo não vai aguentar a força. Então, você tem que estar lá. Por que a Carol Gatais está jogando até hoje? Porque ela cuida do corpo dela. Ela está com 41. É por aí, né? 40, 41. Por que a Valeusca jogou até agora? Porque se cuidou. Quando você cuida do seu corpo, quando você tem essa meta, e para mim é até fácil, porque eu já não bebo, então não sou uma pessoa que enche a cara, então já fica mais fácil de eu seguir. Mas eu adoro comer, gente. Não, comer é bom demais. Mas sabe o que? Que o hormônio, o hormônio induz a gente a comer. Ah, é? O hormônio induz a comer, como se eu vivesse na TPM 24 horas. Eu imagino que essas pessoas, por conta dessas reposições, enfim, de tirar o hormônio, enfim, deve ter um monte de efeito colateral. E o de comer é o pior, porque ele induz você a comer, que é para você poder ganhar o quê? Aquela gordurinha, né? No rosto, feminina, gordurinha aqui do lado, ficar com o corpinho bem feminino. E aí você tem que ficar segurando. Ah, aí você tem que saber o quê? Você quer ficar bonitinha, mas você também quer... Quer jogar. É, quer jogar. Quer ter performance. Então o que acontece? Você tem que saber o que comer e o que acontece. Se eu sento aqui na mesa e está aquele cheio de comida, eu não paro. Enquanto eu estou sentado, eu estou comendo. Não dá para ficar na mesa. Ou seja, eu não posso ver a comida. Ou seja, ah, eu não posso comer e eu não vou no café da manhã. Porque se eu ver, eu vou pegar e eu ver aquele bolo lindo e não vou comer. Café da manhã de hotel é... Aquele... Está entendendo? Ainda mais vocês que vivem em hotel direto, viajando. Aí eu evito. Então eu tenho que fazer tudo isso aí. Então tipo, vai saber, até quando eu vou jogar, vai depender muito do meu corpo. Espero que, pelo menos uns três anos, eu espero subir uma taça com o Osasco primeiro. Vamos torcer para isso. E desafio pessoal e profissional? Desafio pessoal é conseguir fazer que as pessoas acreditem no nosso trabalho pelo nosso potencial, não por ser uma mulher trans. Entendi. Que eu não seja a primeira, mas que eu seja uma porta-bandeira para outras que estão vindo. Nós temos crianças trans que precisam desse apoio. Então acho que isso é um desafio mais pessoal mesmo, sabe? Poder um dia ver uma jogadora olímpica. Eu não tive essa oportunidade de ir para a seleção, mas poder ver uma jogadora olímpica trans e ser reconhecida simplesmente pelo potencial dela, não pelo gênero dela, de uma mulher trans. E você esteve próximo da seleção, né? Teve um, vamos dizer assim, um namorico porque ainda não estava elegível, não foi? Não era a história dessa? Não sei se era só isso, não, né? Não, porque eu ainda poderia ir, né? Mas deixa para lá. Eu acho que é melhor... Tem coisas além da nossa filosofia aqui. Isso, é melhor ficar no clube mesmo porque a seleção acaba com a gente. Tá, tudo bem. Acaba mesmo, isso eu posso dizer. A seleção acaba com a gente. E profissional, título com o Osasco? Título com o Osasco. Eu queria muito poder ir para o Mundial com o Osasco. O Osasco é o único campeão mundial, eu queria muito poder ganhar uma Superliga, um Sul-Americano e poder ir para o Mundial com o Osasco. É só o campeão da Superliga que joga Sul-Americano. Não, esse ano três vão jogar, né? Joga o Berlândia que vai ser sede, joga o campeão da Copa Brasil que é Bauru. Que é Bauru e Superliga. E o campeão da Superliga. Ou seja, se o Praia for campeão, o segundo sobe que no caso é o Minas. Entendi. Então acredito que são os três esse ano. Entendi. É, trabalhar, Tiffany. Trabalhar, trabalhar muito lá com o Isomar que é um incansável também de trabalho. Tenho certeza que o Osasco para essa próxima temporada vai montar. Vai montar. Vai ter o desfalque da Bright, né? Que anunciou que esse ano essa temporada. Mas ela vai por uma boa causa, né? A gente entende. Claro, claro. Isso aí não tem nem o que falar. Mais um anjinho que vai vir ao mundo, né? Tiffany, curtiu? Amei, amei. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Obrigado você. Acho que, assim, tenha o Podesport aqui, uma casa para você. Tem as portas sempre abertas, sempre quiser falar, sempre quiser expor alguma coisa, fique à vontade, quiser trazer pessoas. A gente está aqui aberto para bater palco, para conversar. Desejo a você ótimo resto de férias e uma ótima temporada de 2022, 2023, que seus sonhos, tanto pessoais quanto profissionais, se realizem. O Podesport torce muito por você, como todos os atletas que vêm aqui. você é uma pessoa que realmente é um ícone dentro do esporte pelo que você fez, pelo que você faz, pelo que você levanta, as discussões que você levanta, eu acho que isso é fundamental para o esporte, né? Seguir crescendo, não só o voleibol, mas todos os esportes. A gente vê inúmeros casos de atletas trans dentro dos esportes. Enfim, é uma discussão que está aí, muita gente a favor ou contra. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente discutir de uma maneira saudável, respeitando opiniões. Enfim, mas a gente tem que saber também que está lidando com os seres humanos. São pessoas que têm sentimentos, que, enfim, que têm uma história muito bonita por trás. É o que eu costumo falar, você pode ser contra, mas você não pode ser transfóbico. Jamais, jamais. Você pode falar, não, eu concordo, mas você não pode te chamar de nome pejorativo, você não pode colocar uma coisa que não existe. Muitas vezes as pessoas confundem muito, né? Mas, boa sorte para você também na temporada. Eu vou conseguir. Espero que vocês acompanhem nas redes sociais também. Tiffany abriu 10. Boa. Vamos olhar os stories também, tem coisa legal. É, então, é, não, suas redes sociais eu vou deixar aqui no link na descrição do YouTube. E fala aí, seus apoiadores, seus patrocinadores. Todos, obrigada aqui, Adidas Maravilhosa, que é minha patrocinadora master, né, que está comigo. Uma pessoa que não tinha nem tênis para jogar hoje, tem vários. Aí, ó, que maravilha. Nem falta mais. Agora não falta mais não, graças a Deus. E é toda graça a minha Adidas, né? A Queen Master do esporte. Coisa linda. Acompanho lá, muito legal. Que está apoiando a causa LGBT de uma forma assim, sabe? Que legal. Então, e é sempre. Ela não apoia simplesmente no mês do orgulho, não apoia simplesmente no mês da visibilidade trans. Ela apoia todos os anos. Então, eu queria agradecer a Adidas por isso. Que legal. Muito. Parabéns, Adidas. Parabéns a você. Obrigado demais, Tiffany. Sucesso. Tudo aquilo que eu já falei aqui para você e não vou cansar de repetir, tá bom? Obrigada, gente. E para você que acompanhou mais esse papo aqui no PodSport, não esquece de se inscrever no nosso canal aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, em todas as redes sociais nossas também. Tá bom? Obrigado, valeu, um abraço, fui! Tchau.